O que esperar da economia nos próximos meses com a inflação tão alta? Para o consumidor, a notícia não é das melhores. Devemos seguir em tendência de aumento do custo de vida. Acompanhe a reportagem de Carolina Abelim. Na padaria não se fala em outra coisa. Os preços. Aumentou bastante, principalmente refeição do almoço, né? Acho que é onde aumentou mais. Além do preço salgado de comer fora, o administrador Cristiano Okada disse que no supermercado é a mesma coisa. O mês de julho fechou com a maior variação do IPCA, índice de preços ao consumidor amplo dos últimos 19 anos, 0,96%. Um aumento puxado pela alta dos alimentos e da energia elétrica. Só que para o empresário Bruno Jacobi, proprietário de uma hamburgueria, não é de hoje que a inflação dificulta os negócios. Esse ano, infelizmente, não teve jeito. Já foram dois repasses de preços. O primeiro, a gente aumentou em cerca de 10% os preços, porém, não surtiu efeito, porque as coisas continuam aumentando. E na segunda vez, para não repassar tudo para os clientes, a gente acabou aumentando só nas nossas plataformas de delivery. A inflação em alta não só aperta o poder de compra dos brasileiros, como também traz outros efeitos colaterais. Segundo especialistas, o crédito deve ficar mais caro, ou seja, mais juros. Até mesmo as previsões de crescimento econômico podem ser afetadas. O economista Alessandro Azzoni observa ainda que o atual governo tem um comportamento de não interferir na economia, de forma que as projeções para os próximos meses não são boas para o consumidor. O governo liberal, ele não vai fazer esse tipo de intervenção e eu não acredito que o fará. Ele vai criar situações melhorando a questão de importação de grãos ou de alimentos para a questão de abastecimento interno, mas não vejo essa interferência do governo. E com isso vai projetar cada vez mais a questão do índice inflacionário. Alessandro diz ainda que é bem possível a inflação ultrapassar o teto da meta, estipulada pelo governo em 5,25%. Não dá para dizer até onde a inflação pode chegar, mas, segundo ele, a questão da crise hídrica e do custo da energia elétrica será ainda responsável pela subida do índice, especialmente em um momento de demanda de energia em plena retomada da indústria e do comércio. A expectativa dos economistas é tão ruim que uma notícia negativa pode tornar a situação menos pior. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na quarta-feira a queda de 1,7% no comércio varejista de todo o país em junho. A comparação é com o mês anterior. O menor consumo tende a assegurar a inflação. No semestre, a alta acumulada no consumo é de 6,7%. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,